Estamos de volta! É isso aí! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Mais uma vez aula de matemática para você estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sétimo ano, belezinha? Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Vamos que vamos! Eu sou o professor Iago Ramos, eu sei que você já me conhece, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, nesse momento visto uma camisa cinza, mais próximo do branco, por cima também tem o jaleco branco, atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as lovomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? E o que é que a gente vai aprender nessa aula? Uma coisa que tem a ver com um polígono que a gente já vem estudando por aí, certo? Então, sem perder tempo, e o que é que a gente já viu por aqui, né, sobre esse polígono? Que polígono é esse? A pergunta é essa, né? Que polígono é esse que a gente já estudou por aqui? É claro que eu estou falando do triângulo, dos triângulos, exatamente, a gente viu bastante coisa legal sobre os triângulos. E o que é que a gente já viu sobre os triângulos, assim mesmo de estudar algo só sobre triângulos? A gente viu, né, como calcular a área de triângulos. Mas só isso? Não. A gente viu outra coisa também, que foi a condição de existência de um triângulo. Quando é que a gente consegue construir um triângulo? Quando é que um triângulo, de fato, ele pode existir? Isso é a condição de existência, que foi a nossa última aula antes dessa. E nessa última aula, antes dessa daqui, a gente viu também uma informação muito bacana sobre triângulos, que é sobre a rigidez dos triângulos, né? Triângulo, ele é o polígono mais rígido que existe. E para isso, a gente assistiu um videozinho bem bacana. Você lembra disso? Bom, eu espero que sim. Então, vamos juntos. Tem mais coisa bacana sobre triângulos para essa aula. Mas, antes de a gente chegar lá, que tal a gente revisar um pouco o que a gente acabou de ver recentemente sobre triângulos, que é a condição de existência, né? O legal da gente revisar é que a gente reforça, olha só, a gente dá um reforço nessa coisa que a gente já aprendeu, tá bom? Então, vamos juntos. Vem comigo, olha só. Vamos lá. Tem aqui um esquemazinho que eu preparei para você, para, através desse esquema, a gente tentar não conseguir mais, tentar não esquecer mais isso, ok? Então, para o triângulo, né? Para os triângulos, qual é a condição de existência? E aí, a gente tem duas partes. Uma parte dessa condição diz, um lado é menor que a soma dos outros dois lados. E aí, tem uma observação. Verificar a condição com os três lados. Como assim, professor? Pega a medida de um lado e vê se a medida desse lado é menor do que a soma dos outros dois lados. Aí, você faz isso, depois pega o outro lado, vê se ele é menor com a soma dos dois que sobraram, e depois, mais um lado, vê se ele é menor do que a soma dos outros dois que sobraram. Então, esse cálculozinho tem que ser feito três vezes. Lembra disso? Um para cada lado do triângulo. E a outra parte é a gente olhar o seguinte, um lado ser maior que a subtração dos outros dois. Então, pega um lado e vê se esse lado é maior do que a subtração dos outros dois. E esses outros dois, onde vai fazer a subtração, você tem que fazer o maior menos o menor. E também tem que fazer isso para os três lados do triângulo. Tá bom? Então, conseguiu lembrar? Refrescou a memória? Fotografa aí com a sua memória esse esquemazinho aí que vai te ajudar bastante. Tá bom? Então, olha só. Bora testar isso, né? Vamos testar para ver se de fato a gente entendeu, para a gente trazer de volta à memória essa coisa da condição de existência de um triângulo. Então, para isso, a gente vai fazer aqui uma brincadeirinha de verdadeiro ou falso. Pois é. Verdadeiro ou falso? O que, professor? O que é verdadeiro ou falso? É isso aqui, ó. Com as medidas 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, não se constrói um triângulo. Com as medidas 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, não se constrói um triângulo. Isso é verdadeiro ou isso é falso? E aí, vai contar um minutinho na tela para você descobrir, lógico que aqui estamos falando, da condição de existência de um triângulo, tendo ele 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros para a medida dos seus lábios. Tá bom? Então, rascunhando aí o seu cálculozinho para descobrir se é verdadeiro ou se é falso. E aí, vai contar um minuto. Pronto. Então, acabou-se o tempo, né? Vamos fazer um suspensezinho. Verdadeiro ou falso? Parabéns para você que disse que é falso, né? Ali está dizendo que com essas medidas não se constrói um triângulo. Isso é mentira, porque com essas medidas se constrói um triângulo sim e o triângulo fica parecido com esse aqui, ó. Tá vendo? O lado que vai de L a M, mede 3, de M a N, mede 4, de N a L, mede 5. E esse triângulo é o escaleno. E eu já falei para você que o triângulo escaleno é aquele que tem os lados com três medidas diferentes. É o que está acontecendo nesse triângulo lilás que aparece aí na tela para você. Mas, beleza, por que que é possível fazer um triângulo com essas medidas 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros? Por que que é possível? Por que que dá para fazer? Vem comigo, porque a gente vai fazer um rascunho na tela. Olha só. Primeira parte da condição, um lado é menor que a soma dos outros dois lados. Bom? Isso aí a gente já sabe. Então, vamos escolher ali um dos três lados. Vamos pegar o lado 5 e vamos ver se ele é menor que a soma dos outros dois que sobrou. A soma de 3 com 4. Tá? Então, 5 precisa ser menor do que a soma de 3 e 4. Mas quanto é que dá essa soma de 3 com 4? 3 mais 4 é igual a 7. Lógico que 5 é menor do que 7. Para por aí? Não. Não para por aí. A gente tem que testar isso lado por lado. A gente testou com o lado 5. Vamos testar agora com o lado 4. E esse lado 4, ele precisa ser menor do que a soma dos outros dois que sobrou. E foi o lado 3 e o lado 5. Então, 3 mais 5 é igual a 8. Claro que 4 é menor do que 8. Agora, o último lado que a gente precisa analisar é o lado 3 que vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois que estão sobrando. E quem está sobrando nesse momento é o 5 e o 4. Bom, 5 mais 4 dá 9. Claro, óbvio, que 3 é menor do que 9. Tá bom? A outra parte da condição que a gente pode olhar também é um lado ser maior que a diferença dos outros dois lados. diferença é o resultado da subtração. Então, agora a gente vai fazer subtração. Tá bom? Um lado maior do que a subtração dos outros dois. E os outros dois, a ordem para fazer a subtração é o maior menos o menor. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar ali o lado 5 e vamos ver se ele é maior do que a subtração entre os que sobraram, entre 4 e 3. só que aqui você tem que fazer 4 menos 3. Tá? 4 é maior do que 3, vai ter que fazer 4 menos 3. 4 menos 3 é 1, claro que 5 é maior do que 1. Acabou por aqui? Não. Vamos também testar com os outros dois lados. Vamos testar primeiro com o lado 4. 4 precisa ser maior do que a subtração entre 5 e 3. nessa ordem. 5 menos 3, tá bom? A gente vai ver que é igual a 2. Claro que 4 é maior do que 2, como estou escrevendo ali na tela. Certo? Bom, só falta um lado para a gente olhar que é o lado 3. E esse lado 3, para essa parte da condição, vai ter que ser maior do que a subtração de quem sobrou 5 e 4. Nessa ordem, vai fazer 5 menos 4. 5 menos 4 dá 1. É claro que 3 é maior do que 1. Então, veja que tudo atendeu a regrinha da condição de existência. Se atendeu a regrinha da condição de existência, aquelas medidas vão construir um triângulo com certeza. Está bom? Bacana? Bom, então, revisamos aí um pouco do que a gente já viu, mas até aqui entender o quanto. Usando sempre ali a nossa escalazinha de 1 a 4. Número 1 em vermelho para pouco, 2 em laranja para metade, 3 em amarelo para a maioria, 4 em verde para bastante. 30 segundos para você pensar o quanto você entendeu até esse momento da aula. Obrigado. Prontinho. E aí? Bom, eu acredito que você escolheu ou 3 ou 4. Tá bom? Mas tudo bem se você acha que é o número 1 ou o número 2. No seu caso. Fica tranquilo, fica tranquila, porque a gente vai ter mais coisas nessa aula. Tá bom? E aí a gente vai melhorar a nossa compreensão do que a gente está estudando por aqui. tá bom? Então a gente vai conhecer mais uma coisa bacana, além da condição de existência, que acontece nos triângulos, tá bom? Esse polígono que é bastante usado no mundo real. Certo? E aí a gente vai trazer mais uma informação, uma informação bem legal e é uma informação que você aí do outro lado sozinho, sozinha vai perceber. Certo? Bom, então o que é que vai aparecer aqui nas próximas telas? nas próximas telas vão aparecer triângulos, dentro desses triângulos tem os valores dos ângulos internos, tá? Claro, se está dentro é interno, então dentro dos triângulos vão aparecer ângulos em graus, tá bom? Que é a medida de ângulo e a gente vai somar esses ângulos e vai ver o que é que acontece. E aqui você até pode usar uma calculadora, bom? E sem problemas também em usar a calculadora do celular. Então está aí na tela um triângulozinho, esse triângulo é chamado de triângulo obtusângulo, porque um dos ângulos ali dentro é um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é aquele que tem uma medida entre 90 graus e 180 graus. Naquele triângulo o ângulo obtuso é esse aqui de 106 graus, tá bom? Então teve um ângulo obtuso, o triângulo é obtusângulo. mas se eu olhar para a medida dos lados tem dois lados ali com a mesma medida, um lado que mede 5 e o outro lado que mede 5 também. Quando a gente tiver isso, dois lados com a mesma medida em um triângulo, esse triângulo também pode ser chamado de triângulo isósceles, ok? Bom, mas vamos ao que eu quero que você faça. Pega a calculadora e soma aqueles três ângulos que aparecem ali na imagem. o ângulo de 106 mais o ângulo de 37 mais o outro ângulo de 37. Depois que você somar e achar o resultado, eu quero que você anote esse resultado, tá bom? Com a calculadora isso é feito, né, isso é feito muito rapidamente, beleza? Então será que você já conseguiu fazer aí? Ou você pode também tentar arriscar o cálculo mental, fazer essas continhas aí de cabeça. Se você tem habilidade, não tem problema. Certo? Então vamos lá, quanto é que deu? Olha só, vem comigo usando a calculadora, somando esses ângulos. 106 mais 37 mais 37, o resultado deu 180 graus. anotou esse resultado para o primeiro triângulo? Vem aqui, tem mais um triângulo que eu vou trazer para você. Esse que aparece aqui na imagem agora, a gente chama de triângulo acutângulo. Quando é que o triângulo é acutângulo? Quando todos os seus ângulos lá dentro são ângulos agudos. E o que são ângulos agudos? São aqueles ângulos que têm valores entre 0 graus e 90 graus. Veja que nesse triângulo os três ângulos lá dentro medem 60 graus, 60 graus está entre 0 grau e 90 graus. Bom, os três ângulos agudos, o triângulo é acutângulo. Outra informação é o seguinte, os três lados ali têm a mesma medida, os três medem 4, tá? E quando isso acontecer, o triângulo ele vai ser chamado de triângulo equilátero. Então, esse triângulo aí é equilátero, se a gente olhar para a medida dos lados, os três lados têm a mesma medida, o mesmo tamanho e é acutângulo porque os três ângulos lá dentro são ângulos agudos, ângulos que estão entre 0 e 90 graus. Bom, qual é o desafio? Somar os valores desses três ângulos aí de dentro. Na calculadora, isso é feito rapidamente. 60 graus mais 60 graus mais 60 graus anota esse resultado. bom, acredito que com a calculadora você já fez e encontrou o seguinte resultado, usando a calculadora, fazendo 60 mais 60 mais 60 o resultado deu 180, só que aqui dá para fazer de outro jeito, se eu vou somar três números 60, eu posso apenas fazer três vezes 60 e eu encontro os mesmos 180 graus. E aí agora começa a ficar curioso, dois triângulos diferentes, dois tipos de triângulos diferentes e a gente está somando os ângulos e está dando 180 graus nos dois. Curioso, não acha? mas vou te trazer mais um triângulo, esse é chamado de triângulo retângulo, porque um dos seus ângulos internos, um dos ângulos lá dentro é um ângulo reto e o ângulo reto é aquele que tem medida de 90 graus, eu vou apontar ele aqui, olha só, então se o triângulo teve um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo, tá bom? Se eu agora olhar para os lados desse triângulo, nesse triângulo os três lados têm medidas diferentes, um mede 3, o outro 7 e o outro 8, quando os três lados têm medidas diferentes em um triângulo, esse triângulo a gente chama de triângulo escaleno, então esse triângulo ele é escaleno e ao mesmo tempo retângulo, tá bom? Beleza? Bacana! Soma mais uma vez os três ângulos agora nesse triângulo, né, que está na imagem, um ângulo de 90 mais um ângulo de 67 mais um ângulo de 23, anota o resultado. E caso você estiver fazendo com a calculadora, isso é feito rapidamente, ou aqueles ou aquelas que têm habilidade em fazer continhas de cabeça, né, já deve ter feito também. Então vamos lá, vamos ver, olha só, vem comigo aqui na tela usando a calculadora, somando 90 graus mais 67 graus mais 23 graus e o resultado também deu 180 graus. Isso é muito curioso. Eu trouxe três triângulos diferentes, três tipos de triângulos diferentes e quando somou os ângulos de dentro desses triângulos, todos deram 180 graus. deixa eu te fazer o seguinte, olha só, com base no que a gente viu até aqui agora, né, com isso que a gente acabou de fazer, com esses ângulos internos de cada triângulo, eu quero que você tente encontrar uma resposta para uma pergunta que vai aparecer na próxima tela. Lembre-se, né, o que é que a gente fez com os três triângulos que a gente trouxe e os resultados que a gente encontrou para cada um desses triângulos. E pense na pergunta, a pergunta é, o que você percebeu ao somar as medidas dos ângulos internos dos triângulos, o que é que você conseguiu perceber isso que você conseguiu perceber te leva a chegar em uma conclusão e essa conclusão é algo que só vai acontecer para esse polígono chamado triângulo, para essa figura geométrica plana chamada triângulo. E qual é a conclusão? o que é que você conseguiu perceber quando você somou os ângulos de dentro de cada triângulo? E o que é que você percebeu os resultados olhando para o resultado dos três? Certo? Estou te dando um pouquinho de tempo para que você consiga pensar e encontrar uma resposta. E aí conseguiu percebeu não é curioso é bacana não é verdade? Então vamos ver na próxima tela que conclusão é essa? Só mais uma vez lembrando essa conclusão só vale para os triângulos e a conclusão é essa olha aqui a soma é sempre 180 graus galera em qualquer triângulo não importa se ele é escaleno se ele é isósceles se ele é equilátero se ele é acutângulo se ele é retângulo se ele é obituzângulo não importa o tipo de triângulo e não importa quais são os valores dos ângulos que estão dentro desses triângulos sempre que você somar esses valores dos três ângulos de dentro em um triângulo sempre absolutamente sempre o resultado vai ser 180 graus olha só que curioso isso tá bom? e isso da soma sempre dá 180 graus só vale para os triângulos beleza? bacana? bom então chegamos aqui ao que nós precisávamos para essa aula era isso que a gente precisava chegar era isso que a gente precisava conhecer sobre o triângulo sobre os triângulos nessa aula então vamos fazer aquele momento de avaliar o que você conseguiu aprender nessa aula toda o que você conseguiu aprender nessa aula toda então como é que eu gostaria que você fizesse isso no seu caderno caderno que você usa para estudar matemática você escrever um comentário pequeno dizendo contando sobre o que você aprendeu nessa aula tá bom? mas é você escrevendo para você mesmo para você mesmo depois que você terminar de escrever você pode ler e aí você vai conseguir perceber o que é que você entendeu com mais facilidade onde é que você teve mais dificuldade para entender onde é que você conseguiu aprender de fato onde é que você não conseguiu aprender direitinho tá bom? faz isso porque você está fazendo uma avaliação você está avaliando você mesmo você está avaliando você mesma quando você faz isso né? você de fato consegue perceber o que é que você aprendeu onde é que você aprendeu tá bom? dentro do que foi estudado tranquilo bacana é isso aí bom curtiu a nossa aula eu espero que sim nós aqui curtimos bastante deixo só um recadinho caso você não tenha entendido alguma coisa nessa aula fica tranquilo fica tranquila que você pode buscar essa mesma aula lá no canal do youtube da secretaria municipal de feira de educação de feira de santana como professor só é pesquisar dentro do youtube seduque feira de santana primeiro canal que aparecer lá é o nosso canal você vai na playlist de matemática do sétimo ano pega essa aula assiste de novo vai pausando vai voltando quando você não entender tá bom que tudo vai ficar bem esclarecido certo bom então é isso aí a gente vai ficando por aqui mas sempre com o nosso recado porque a gente acredita nisso não é verdade tenho certeza que sim e o que é que a gente acredita a gente acredita que matemática não é problema matemática na verdade é solução é isso aí valeu até a próxima bye bye é isso aí Legenda Adriana Zanotto